No Tag de Volta aí, galera, vamos falar agora sobre Renato Portalupe, que deve ter um novo time para treinar e não é o Grêmio. É isso mesmo, gurizada, Boca Juniors está interessado em Renato Portalupe. Isso mesmo, e o Renato respondeu sobre isso numa rádio da Argentina. O nome do ídolo gremista apareceu entre os mais cotados para treinar o clube de Buenos Aires. Então, dias após a eliminação na Libertadores para o Corinthians, está bem agitado os dias lá na Bombonera, lá nos lados do Boca Juniors. E o técnico Sebastián Batalha, que foi demitido, abriu lugar para um novo treinador. E entrevistaram Renato Portalupe, uma rádio da Argentina, entrevistou o Renato nesta sexta-feira do dia 8. E o próprio Renato Portalupe falou o seguinte. Você me liga, o Boca, sou um treinador e toda a oferta que chegue eu vou analisar. E também concluiu, Boca sempre me chamou a atenção. Ele é um grande clube e com uma grande torcida. Então, gurizada, a gente sabe que o Renato tinha uma grande amizade com o Maradona, que eram bem ligados. E a torcida do Boca gosta do Renato também. O Renato fez uma homenagem após o falecimento de Maradona. Então, ele é bem querido lá na Argentina. Não seria loucura nenhuma o Renato treinar o Boca Juniors. E por esse motivo, está sendo especulado fortemente o nome de Renato Portalupe para ser o novo treinador do Boca Juniors. Imagina isso, cara. Renato Portalupe no Boca. Cara, sinceramente, eu queria no Grêmio? Queria. Mas seria interessante ver o Renato lá no Boca, cara, lá na Argentina. Imagina só, velho, o Renato treinando o Boca Juniors. Eu acho que seria interessante a experiência de ver o nosso ídolo aqui fazendo história lá na Argentina. Eu sou, cara, eu sei que tem muita gente que não curte, mas eu sou um completo fissurado pela cultura argentina e também a uruguaia. Curto os clubes da Argentina e do Uruguai. Curto o estilo de torcer. Curto também o... não só o estilo de torcer, mas o estilo de jogar dos argentinos. Eu acho um futebol... é diferente, mas eu curto. Eu acho bem interessante. Gosto bastante da seleção argentina também, diferente de muitos. E seria bem interessante ver o Renato por lá. E quem sabe um dia... Ele já pensou um dia o Renato numa seleção da Argentina? Eu acho que isso seria já demais, né? Mas já pensou o Renato na seleção da Argentina? Lembrando que ele usou uma camiseta da Argentina com o nome do Maradona atrás como homenagem ao falecimento do Maradona no ano passado, 2021. Mas enfim, Renato Portaluppi cotado para ser técnico do Boca Juniors. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo, gurizada. E hoje eu vou estar na arena, eu vou entrar lá no Superior Leste. Não sei se eu vou ficar bem descentralizado, se eu vou mais ali para o Nordeste, né? Nordeste, Noroeste, algo assim. Ou de repente até para Norte. Não sei onde eu vou ficar de fato, mas eu vou entrar na Superior Leste. De repente eu fique por ali mesmo. Beleza? Vamos que vamos. Hoje é dia de Grêmio. Dia de mais três pontos. Esperamos, né? E partiu a arena. Valeu, gurizada. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!